O que veio primeiro? Qual é a sua história? Gente, vamos ver se a gente consegue resumir. Senta que lá vem. Senta que lá vem. Então, sou acompanhante há 22 anos. Comecei aos 18 anos em São Paulo. E de lá pra cá, passei por vários espaços, né? E ganhei uma experiência de vida, uma experiência como mulher e uma experiência como profissional. Resumindo, em 2009 resolvi fazer uma faculdade. E não tem como fugir desse trocadilho. Resolvi fazer direito, mas depois preferi continuar fazendo errado. E a partir do período pandêmico, resolvi investir também no trabalho digital. Eu acho que é uma nova ferramenta para a liberdade da profissional, né? Que trabalha com trabalho sexual. Porque é importante deixar isso bem claro. Trabalho sexual abrange não apenas o trabalho físico, mas também o digital. Futuramente, se no Brasil regulamentar o trabalho sexual, vai abranger o trabalho por um todo. E resolvi investir no digital e criei o meu privacy. E de uns três meses pra cá, resolvi investir como eu nunca investi antes. E o trabalho de marketing que eu fiz nas ruas de Salvador resultou aí em... Para a alegria de uns e o incômodo de outros. Imagino.